Ela é uma das mulheres mais bonitas desse país E não sou eu quem digo, nem a Casa da Barra É o Brasil E é o jeito maluco dela Ela conquistou milhares de pessoas E aqui, ela vai fazer Close no John, close no John Tô olhando pra você, Jiquinho Não, eu tô frio E pra orientar ainda mais essa parça Eu quero todo mundo viando junto Que a gente vai trazer agora A essência do que é a Casa da Barra Na sua origem Que é despertar os sonhos Mesmo que adormecidos Essa é a essência da Casa da Barra O beijo, a brincadeira A resenha que viraliza em alguns segundos de uma festa Não representa o que nós somos E o que nós vivemos diariamente E vocês sabem disso Então, pra que a gente tá massificando Tá trazendo brasilidade E nós não precisamos militar Porque nós somos a militância real E vocês sabem disso Nós somos o povo que venceu E o povo que tá construindo Não só barracas, mas castelos Senhoras e senhores E as mulheres indígenas Vamos receber a nossa angel Junto com a das maiores cantoras Da atualidade Marina Sena Prepare-se Tá danado, eu já tô ali Olha também esse cabinho aqui Veja, eu tô ali Boca Boca Deixa eu comer um cabinho lá Deixa comigo Reparem assim Não, não é? Não, não é? Não sei, é Lipo led Ah, lipo led no rato É o que? Não, não é? Gordura daqui Põe na bunda Não tem? Tira daqui Das coxas Tem Mas já tinha bunda Já tinha bunda Já? Apertar no botão Não mexi no bumbum não Eu tô nessa Não Gente, eu tô com a barriga Tá Passa que vai pra gente ter um rabado Eu tô com a barriga Boca Você quer abrir um bocadinho? Boca 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 Está olhando para a lua para o lar? Por que, João? Está olhando para a lua? Linda, linda, nossa é a gente. Meu Deus, que mulher, que mulher, que mulher, que mulher, que mulher, nossa é a gente. Linda, linda. Linda, linda. Maravilhosa, maravilhosa. Ainda que quer porrainha. Não tô entendendo, não, achei que ia jogando celular na minha cara. Vem a nossa índio. Calma, gente, pra nossa índio. Calma, a sua querida, calma só pra nossa índio. Emili, 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 emili. Martelo, 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 martelo. Eita, acho que ia passar a alça aqui, menina. Que mulher, que mulher, meus amigos. É uma índia mesmo. Olha só. Olha, olha aqui, olha só. Onde está o backup? Onde está o backup? Oh, mano! Onde está o charger? Só USB, eu acho. O que é o USB? É só USB. Boa, boa, chat. Toma aí, família. Tá ligado. É um documentário. Toma aí, toma aí. Pode desfilar, Marina! Desfila! Maravilhosa! 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 Marinha, 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 Marinha. Esses quatro que você quer, porque o John tá dizendo... Cadê? Como é que bota aqui? A live tá a cara de quem? A live tá a cara dele. Ó, gente, é o seguinte, eu vou dar esses quatro que o John quer, entendeu? Agora eu chegar lá, eu quero que você entregue. Você vai entregar ou não? Pelo amor de Deus, se você ver a sua história, que eu quase... Você... Qual que é o nome? Rei da farofa. É? Pelo amor de Deus, outras temporadas, o pai representou. Você tá namorando, Mamal? Sozinho, sempre. Você, Gélio, vai entregar ou não? Vai pra só. Sempre, sempre. O Gélio tá namorando? Ai, o Getão não leva. Quem vai pra farofa, Gélio? Cadê meu namorado? Gélio, eu não vou gastar quatro. Não vou gastar quatro. John, não leve, não vou gastar quatro. E o Vô também ele não vai, vai com o pato Geto da galera. Não vou gastar quatro. Calma aí, agora eu vou perguntar onde ele vai nas últimas duas noites. Com quem? Com o Olo. Quem tá namorando? Eu tô entregando as coisas da farofa. Não, você tá entregando as coisas da farofa. Não, você tá entregando as coisas da farofa. Você tá namorando, Babado? Eu demais, tô. E não, não sai de pé porque o Gégé sobeu. Ninguém vai do bonde, então, velho. Não sai de pé porque o Gégé sobeu pro meu coente. Você tá namorando? E com quem? Com quem? Com a Mayara. Com a Mayara. Ah, não, mas a Mayara é babado. Mas eu tô namorando, não. Eu tô namorando com a Mayara. Tô namorando, não. Tô namorando, não. Você conversou com ela e tudo. Tô namorando. Fota onde? É minha amiga nos stories, pô. Amiga é o caralho. Minha amiga. Amiga é o caralho. Parece ser moleque, hein? Pode ser moleque. A gente tá pegando. Que enfermeira foi você, não fui eu. Peraí. Peraí, Zona. Eu fui dando uma mal pra namorada dele. E ele dizendo que não ia pra farofa trabalhar. Que mentira. Que mentira. Vixe, tá pegando a placa. Você, Bô. Vamos, vamos, vamos. Outra coisa, outra coisa. Não recebi nota, não recebi nada. Não vai, viu? Calma, vai ser. Cortado da farofa, por favor. E aí, moleque, você tirou só nota. Nota 10 é onde? Não estuda. Vamos mentir, por favor. Vamos ver ao vivo a história de outro vlog. Não, não. Mais pra frente, mais pra frente. Tá namorando. Mais, vai. Vai. Opa! Ai, que lindo, seu Chico. Ei, eu Chico, eu Chico. Eu acho casalzão, eu acho casalzão. Eu acho que pode. Cadê o seu? Gente, eu não tô valendo nada. Ai, John, bro. Ai, John, você é emocionado. Você é da turma dos emocionados. Gente, peraí, você tá namorando? Eu tô. Então você não vai pro bagulho, então? Você não vai pro logo. É, tá chapando? Tá chapando, tá namorando? Você não vai também. É meu aniversário, porra, sou administradora. Então eu vou também. Então eu não posso ir? Você é contratante de quê, meu filho? Você é uma banda, cadê? Contrata uma banda aí. Você é louco? Que é a resenha que eu vou ficar lá de ponta cabeça, lá louco e doido. Você não pode, a sua namorada não deixou. Hã? Ele fez a namorada. Ele fez a namorada com a menina, amanheceu com a blusa dele vestida. Tiquei, tem tanta história. Tanta história já aqui. Você chegou atrasada, Tiquei. Como é? Ele apareceu vestida num corpo. Ah, eu fui fazer a boa pro boca, fiz uma resenha com a aliada aí, na casa da barra. Boa pro boca não, a boca nem tava nesse lado. Não tava uma boa. A boca não me fode, velho. Coitado, a boca ainda sobra pra toda. A boca nem tava, a boca tava do frio. Ó, mano, aí... Isso, é sempre. Aí a internet, ah, mamãe, então, ah, e eu nem... Nada. Você solteiro não aparecia nada. Namorou, ferrou. Mas se amanhã nem pá, eu tô que nem sapo cego. Faz tempo que eu só vejo uma perna. Tô que nem sapo cego. Mas você pediu desculpa a ela? Lógico, lógico. Mas é foda explicar o inexplicável. É foda, o bagulho é louco. Não tem o que explicar. Vou falar o quê? Ó, não sai, não tá deita. Não sai, não quer dizer, John namorando, Zé, ele namorando... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, essa história tá estranha. É a tropa dos casados, cara. Eu tô solteiro, o Gério tá solteiro. Vamos farofar. Ei, outra coisa, viu, John? Você vai praticar seu inglês lá na farofa. Boa, nice to meet you. Opa! Eu quero saber quem tá indo. Hello, how are you? Meu elenco, elenco, elenco. Gringas. Se vocês soubessem o profissional, falam inglês. Porra, hablo demais. Nice to meet you. Não, ele fala inglês. Eu viro o guia turístico da farofa. O guia bilingue. Porra, sou eu. Vai ver isso aí depois. A Mayara, viada, né? Oxi, eu, hein? Não tô namorando não, mamão. É, eu tô chipando esse casal, cruzão. Para a piada. Ai, que delícia. Agora pronto. Quer me cancelar? Fala logo, mamão. Fala logo, pessoal. Só porque você fez merda e tá jogando pros amigos. Não é não, doutora? Você tá pensando... Doutora, um beijinho o negócio é namorar? Não. É isso mesmo. É isso, viu? Escuta a música nova da Simone, Caso Sem Nome. É. Você tá doido, malandro. Mas se eu te falar, esse caso aqui tem nome. É, eu tô falando da minha vida, querido. Não da sua vida. Você errou porque você tá ficando dois dias já. Já tá caminhando pro relacionamento. Dois dias não, foi só um. Dois. Ontem tudo. Aonde? Tá dormindo ontem. Não. Esse aqui tá certo. Quem que tá falando? Calma, você tá escutando os moleque. Não. Eu não peguei no segundo dia. Aqui. Foi um primeiro dia. Tá, mas foi um dia, não foi mal dormida? Fala a verdade, foi um ou dois? Foi dois. Foi um. Foi dois, foi dois. Ele dormiu no meu quarto, pergunta pra ele. Foi dois, foi dois, foi dois. Pergunta, não, pergunta. Pergunta. Pergunta, não, filha. Eu não tô nem ouvindo, ó. O exemplo é ele aqui, ó. Que minha mãe caia morta se ela foi ontem pra lá. Puta, liga pra ela aí, cara. Pelo amor de Deus, liga pra ela aí. Que minha mãe caia morta, pô. Tô falando só, homem de palavra, rapazinha. Mas e hoje? Eu tô com o que a gente tem que beber pra esse mundo. Hoje é depois da meia-noite de contas. E eu vou viver de quê? Serra a parede de primeira, de cabaré, mano. Imagina que a gente tem que beber. É isso, meu amor, você sentou um sorriso. O que é isso? O que é isso? A gente sabe o que é isso? Eita, a gente sabe o que é. Eita, caralho! Olha lá, olha. Olha como ele tá te olhando. Olha como ele tá te olhando. Olha aqui. Olha. SELIO, 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 SELIO. Eita a Yala, a Yala ficou com ciúme ali, Bá. Ficou com ciúme, puxou. Calma, vai começar o show, vai começar o show. Vai começar o show. Vai começar o show. Vai começar o show. Quarenta e quatro mil pessoas, prática. Quarenta e quatro mil, puxou. A Sanuê, a Sanuê, documenta lá, aqui, Ladinho. Quarenta e quatro mil, puxou. Boa noite, Chuy. Fim, música. São três, três primeiras. Melhores fantasias. Agora, vamos deixar todas as fantasias aqui, pra frente, gente, aqui, pare não, só que desse lado. Ai, minha, tá com medo. Ai, minha, tá com medo. Ai, minha, tá com medo.